Enver comidilas e comidilas, eu sou Dianos Ardia, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é aquele tipo de vídeo que sinceramente eu não gosto de fazer Pelo simples fato que normalmente nesse tipo de vídeo é onde acontecem vários ataques de racistas, xenófobos Que vêm aqui falar um bocado de babuzeira, mas é necessário fazer esse tipo de vídeo para que abramos mais mentes Como diz o grande saudoso Mr. Karale O que acontece? Hoje dia 4 de abril de 2023, dia da paz em Angola Eu estava navegando na internet e me soltou um vídeo que fez a minha cabeça explodir Principalmente ativou vários gatilhos Esse vídeo precisamos aqui reagir, entender e discutir um bocado sobre E é sobre ele que vamos falar Então vai descendo um bocado da tela, se inscreva no canal Deixa nos comentários o que você acha desse tipo de pensamento E deixa também a tua opinião Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Primeiramente vou colocar o vídeo em si, não propriamente na sua íntegra Mas um bocado daquilo que está a ser dito pelo jovem E depois vamos falando ponto a ponto daquilo que foi a sua análise, o seu pensamento Então, bora para o vídeo Jogo! A médio e longo prazo esqueçam o facto de Lisboa ser melhor do que Luanda Não é? Enfim Então, é muito normal as pessoas estarem à procura de melhores condições E por isso está essa enchente toda Todo mundo quer sair para conhecer novos países Não só Portugal, não é? Mas também, para conhecer novos países fazem turismo, não é? Para conhecer novos países fazem turismo Eu posso apanhar um avião, raio a Nera, 15 paus e vou a Roma Se tenho dinheiro para lá, está depois Isso é outra história Mas se eu quero conhecer outros países, vou fazer turismo Não preciso de estar lá há dois anos, ganhar a nacionalidade E depois pirar-me, não é? Quando nem sequer compreendo, enfim Os fundamentos basilares da União Europeia Daquilo que são as matrizes, enfim Que nós consideramos como sendo basilares Para a cidadania ocidental Digo eu, digo eu Um dia você pergunta a qualquer um que está aqui Que a chipa o Portugal a dizer Olha, não olharia uma para trás Se tivesse uma oportunidade para isso Porquê? Por causa desse tipo de situações Sabe o que é que eu acho interessante? É que nós demos a nossa independência Às províncias ultramarinas Há 50 anos atrás E o que nós vemos agora 50 anos depois É que criam tanta independência Tanta independência Que é para depois de 50 anos Depois estarem a ir constantemente Embora do vosso país independente Para irem para o país metrópolo Portugal É que eu não sou eu que o digo É a própria agência lusa Porque o título deste artigo é O desespero em Luanda para emigrar para Portugal Está aqui escrito Ninguém me deixa mentir Portanto Nós demos independência E bem A países há 50 anos atrás Praticamente Quase 50 anos Que é para agora Estarem em desespero Para saírem do país Que tanto queriam a independência É isto Portanto Nós aqui andamos a fazer Figura de carneiros mal mortos Peço desculpa Andamos aqui feitos otários Quer dizer Dá-se a independência E depois Não se gosta do resultado Que se tem em termos políticos Sociais e económicos E venham todos para aqui Sem qualquer tipo de regulação E controle Peço desculpa Mas não faz sentido nenhum A qualidade de vida é péssima Não tem emprego Os estudos não Quer dizer A qualidade dos estudos é péssima Eu acho que Acho que o motivo das recusas É pensar que muita gente vai emigrar Penso que são um desses primeiros fatores Reparem só uma análise interessante Que é A similitude que existe Entre o discurso que os angolanos fazem Para vir para Portugal E o discurso que os imigrantes Os cidadãos portugueses Fazem para emigrar de Portugal Ou seja Nós para os angolanos Somos a União Europeia deles Mas nós em termos da Europa Somos talvez a Angola da Europa Se quiserem É um bocado essa similitude Esse paralelismo que se pode fazer aqui Porque se repararem O discurso é exatamente o mesmo Mas condições de vida São precárias Os salários são baixos Não temos qualidade de vida E muita gente sai de Portugal Com os mesmos Fogo Ok Eu não sei propriamente Qual foi o sentimento Que você teve A assistir a esse vídeo Mas Epá Foram vários sentimentos Várias Misturas De gatilho Que esse jovem A partir desse vídeo Me causou A ver esse vídeo Com certeza Já me garantiu Uns 4 ou 5 anos De terapia Só para conseguir Externar E conseguir controlar O tipo de raiva E ódio Que eu comecei A possuir Por esse ser humano E nesse exato momento Eu nem sei Qual é o nome dele Eu não sei Exatamente Onde eu posso Lhe encontrar Mas se lhe encontrasse Na rua Era na base Da pancada Ou então Remendar a sua cara No soco Rebocar a sua cara No soco Para conseguirmos Manter um pequeno Diágulo Nesse aspecto Mas Vamos aqui Tentar Falar Inline Daquilo que ele foi Especificando Sobre A sua opinião Estúpida Racista E Principalmente Xenofóbica E nada vai me tirar Da cabeça Que esse estúpido Provavelmente é de direita E é do partido Do André Ventura Mas Isso é outro assunto Mas Então Vamos lá Inline Eu apontei aqui Algumas coisas Que ele falou Ele disse A médio e longo prazo Esqueçam Que O fato De Lisboa Ser melhor Do que Luanda Nesse exato momento Eu acho que Ele está Tentar dizer Que Por causa Dessa grande Afluência De Angolanos Para Portugal Principalmente Lisboa Lisboa vai ficar mal Lisboa vai estragar Vai virar Mais uma Luanda Porque Os pretos Vem lá Estragar A cidade Metropolitana Que ele muito ama Então Lisboa Esquece Porque Vai ter lá Muito angolano Então Lisboa morreu E ele continua Dizendo Que Para conhecer Outros países Faz-se turismo Porque As pessoas Supostamente Não conhecem Os fundamentos Basilares Da União Europeia Bom Bom Nós estamos A ver Que as pessoas Estão a fazer Uma Imigração E nessa Imigração Estão a procura De melhores Condições De vida Não importa Se vai saber Quais são Os Fundamentos Basilares Da puta Que o pariu Mas as pessoas Vão saber Lá Eles querem Melhores Condições De vida Lembrando Que recentemente Foi feita Uma Publicação A dizer Que Portugal Hoje Tem 60 mil Empregos Que ninguém Quer ocupar E desses Empregos Estamos a falar De domésticos Informáticos Técnicos De Co-center Onde A comunidade Desempregada Portuguesa Não quer Esses empregos E qual é o Problema De angolanos Estarem A querer Ocupar Esses empregos Né Na realidade O ponto Que eu chego Principalmente Naquilo Que é o racismo Escrachado Desse jovem Ele acha Que Angolanos Não devem Estar Nessa posição Vir como Imigrantes Né Porque São Angolanos Negros Que estão A vida é África Não tem Que estar Nessa posição Então Ele faz Esse todo Discurso Estúpido Mas ele Continuou Dizendo Que Nós Eu acho Que essa foi A pior De todas As suas Pataquaras Que ele andou A falar Ele disse Assim Nós demos A nossa Independência As províncias Ultramarinas Há 50 anos Atrás Primeira coisa Que me chama Atenção É que O fato Desse Jumento Não ter 50 anos Nem menos E Pai Provavelmente Anos 30 e Poucos Ou seja Quando ele Nasceu Angola Já era Um país Independente Primeiro E segundo Essa Independência Não foi Portugal Que nos Deu Essa Independência Essa Independência Foi Conquistada Na base Da Porrada Na base Da luta Na base Da guerra Na base Da confusão Mesmo Muitos Portugueses Aqui Saíram Expulsos Não saíram Ah não Vamos só Fazer o seguinte Saíram só daqui Do nosso País Porque nós Tamos a precisar Dele Não Saíram mesmo Na base Da pancadaria Lembro-me Que até Alguns Alguns Anos Atrás Em termos De história E muita Pesquisa Existia Jornais Portugueses Que falavam De chacina De portugueses Em Angola Isso Aconteceu Nós Portugueses Que acharam Sabe Que Estamos Há muito Tempo Em Angola Então Por que Não Vamos Dar Independência Naquele País Não 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 Foi Não Foram Vocês Que nos Deram Independência Tá Portugueses Nós Conquistamos A nossa Independência E Depois Vocês Estavam Ilegalmente Num País Que Não Era Vosso Estavam A Ocupar Algo Que Não Era Vosso Nem Tear Como Vocês Continuarem Aqui Também Nós Não Iamos Deixar Palhaços Ele Continua A Dizer Queriam Tão Da Independência Que Para Depois Estarem A Ir Constantemente Do Vosso País Independente Para Irem No País Metrópole Portugal Meu caro Estúpido Portugal Invadiu Angola Em 1483 De Lá Até 1836 Portugal Escravizou Angola Então Foram 353 Anos De Escravidão E Depois Em 1836 Também Portugal Passou A Colonizar Angola Que Só Terminou Em 1975 Que Foram Sensivelmente 139 Anos De Colonização No Total Portugal Esteve Em Angola Ou Angola Esteve No Jugo Português Há Quase 500 Anos Vamos A Falar De 493 Anos Angola Está Independente Desde 1975 Até Agora São 48 Anos De Independência Não É 50 Que Esse Palhaço Está A Falar A Torta Direita Dos Quais Esses 48 Anos 27 Foram De Guerra Ou Seja Angola Está Há 21 Anos Em Em Paz Então Não Queira Portugal Achar Que Não Tem Nenhuma Responsabilidade Sobre Angola E Que Os Angolanos A irem Para Portugal Estão A Fazer Algum Favor Ou Estão A Vir Mendigar E Pior Não Estão A Vir Fazer Nada Disso Estão Aí Para Trabalhar E Vão Continuar Sobre O Jugo Dos Portugueses Dessa Parte Já O Chamado Neocolonialismo Porque Não Parou Ainda Tem O Sonho Português Que É Copiado Do Sonho Americano Então Ele Não Pode Vir Simplesmente Achar Que Estamos A Fazer Um Favor Ou Supostamente Estamos A Poluir O Seu País E Que Porque Angola É Independente Os Países Sobre O Jugo Português Estão Independentes E Portugal Não Tem Nenhuma Responsabilidade Sobre Esses País Portugueses Ou Sobre Esses Países Africanos No Mão Ponto De Vista Se Portugal Não Quer Que Os Africanos Continuem A Emigrar Lá Para Portugal Como Foi O Que Pareceu Que Esse Palhaço Esteve Ia Dizer É Simples Mano Devolvam O Nosso Ouro Devolvam Tudo Aquilo Que Vocês Tiraram De Angola Brasil Moçambique E Outros Países De Língua Portuguesa É Só Vocês Devolverem Que Nós Vamos Parar De Ita Toda Hora Vos Chatear Porque Vocês Têm Muita Coisa Que Nossa Seja Obras De Arte Seja Ouro Seja Até As Coisas Vocês Meterem Na Vossa Calçada E Principalmente Todos Os Angolanos Que Vocês Tiraram Daqui De Angola Devolvam Aí Nós Tamos Tites E Ninguém Se Chatea Mais Ninguém Vai Toda Hora Se Bater Porta Porque Eu Quero Coiso E Ele Ainda Disse Andamos A Fazer Figuras De Carneiro Mal Morto Por Terem Dado Por Terem Dado A Independência E Não Tão Fazer Fazer Favores A Ninguém Não Tão Mesmo Fazer Favores A Ninguém O Grande Problema É Que Muitos Portugueses Não Olham Para Os Angolanos Como Um País Em Potencial Não Olham Nem Segui Para Os Proprios Angolanos Como Imigrantes Que Estão A Ir Para Imigrantes Que Estão A Ir Lá Para Prestar Serviço Mas Macacos Que Estão A Vim Aqui Para Trazer Mais Confusão Isso Já O Nosso País É Isso Que Esses Portugueses Pensam E Ele Termina Dizendo Dá-se Independência E Depois Não Se Gosta Do Resultado Que Se Tem Em Termos Políticos Sociais E E E E Venham Todos Aqui Sem Qualquer Tipo De Regulamentação Ou Controle E Fez Aquela Questão Do Paralelismo Entre Portugal E Angola Onde Os Angolanos Vêm Portugal Como A União Europeia Ou Acesso Para União Europeia E Os Portugueses Supostamente São Angola Da União Europeia Esse Paralelismo E Essa Similaridade Foi Muito Analisada De Entre A Posição De Angola Na União Africana E A Posição De Portugal Na União Europeia É Que Portugal Fica Mesmo Muito Abaixo Fica Mesmo Muito Abaixo Sendo Um País Que Está Mais Aí Para Estorquir A União Europeia Está Mais Aí Para Depender Da União Europeia Para Tudo E Mais Alguma Coisa Do Que Uma Angola Que Praticamente É Um Dos Maiores Contribuentes Para A União Africana Seja Em Termos De Segurança Seja Em Termos De Autodomínio Do Proprio Da Organização Então Esse Pensamento De Que Portugal É Angola Da Europa É Uma Grande Falácia É Uma Grande Coisa Que Está Mesmo Muito Errada É Falada De Forma Estúpida Jogo Esse Foi O Meu Pensamento Não Sei Qual É O Teu Posicionamento E Agora Nesse Exato Momento Você Pode Ver Nos Comentários Um Monte De Ataques Racistas E Xenófobos Aonde Portugueses Estão Aqui A Me Atacar De Tudo Quanto É Forma Mas É Necessário Nós Falarmos Deixa Também Qual É O Teu Comentário O Que Você Acha Dessa Situação Mas É Importante Que Os Portugueses Não Continuem A Olhar Angola Como Algo Que Era Mataram Roubaram Levaram Pessoas Fizeram Um Monte De Desgraça E Acham Que Tudo Que Eles Deixaram É Benefício Para O Povo Angolano Tudo Que Angola Continua A Viver Até Hoje Ainda Tem Mão De Portugal Por Mais Que A Sua Influência Seja Bem Menor Do Que Agora Mas Só Estamos A Falar De 50 Anos De Livres Do Jogo Português Angola Ficou No Jogo Português No Jogo De Portugal Durante Quase 500 Anos Isso Não Vai Ser Assim Do Dia Para Noite E Vamos Sim Continuar A Furar As Fronteiras De Angola E Portugal Para Procurar Melhores Condições De Vida Tanto Que Muitos Portugueses Estava Aqui Também Se Força Se Começar A Se Chutar Cada Um Vai Ficar No País De Jogo Bom Pessoal Esse Foi Mais Um Vídeo Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Me Estressou Muito Me Canso Me Desgastou Rebentei Aqui Algumas Veias De Raiva E Ódio Mas Consegui Terminar Deixa Aqui Nos Comentários Como Eu Já Disso Que